O que é isso? O tal de Anderson, o filho dele é soneca, eu não sei o que ele tá fazendo agora Acho que ele deve estar tirando uma sonequinha Perdendo de novo, perdeu hoje de manhã, perdeu hoje de noite Todo esse pau de merda Não sei nem se vai acordar amanhã de manhã Vai nada Olha, ela tá ao contrário Tem que esperar ela ao contrário Alô? Tô aqui na boca do balão Pode tirar o maçarino aqui? Segura o ponte do maçarino É pessoal Tô lançando nos guias aqui, 12 metros Parênteses Show de bola, hein? Que bojão, hein, gente? Olha Arte pura, esposa e marido Olha isso, um junino aí Que show Pichãozão, velho Vamos torcer pra dar tudo certinho aí pro pessoal Só andar lá do lado com nós aí Pichãozão, velho Lindo, lindo Que bojão, gente Bojo monstro, lindo, lindo Lindo, lindo E da vete no pôr, já sacou Vou pegar uma antena. Vamos sair da brisa, show, no coco, velho. Que show. Olha aí na cabeça, lindo, 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 velho. Que show. 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 Vamos andar fortão. Que show. 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 Na cabeça aí. Já catou. Não apaga as antenas. Aqui deu show, hein. Vem, vem que tá aqui na filmadora. Caralho. No coco, mano. Que que é isso, velho. No coco, mano. Aí, burrinho, ó. Isso é pra você, burrinho, ó. No coco, velho. Olha isso, velho. Que show, velho. Aí, ó. Aí, ó. Parabéns, hein. Que show, velho. Que show, velho. Que show, velho. Na cabeça, velho. Na cabeça. Que show, velho. Que show, velho. Olha aí, ó. Camilhão. Que louco, velho. Louco. Caralho. É. Que show, velho. E aí, ó. E aí, ó. 콩ão. Que show. Cadê? A gente foi mais... Isso também, hein. Ah, querendo. Ah, querendo. Isso aqui, show, né. É... 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 Caralho. Aqui, ó. E aí, ó. Aqui, ó. Felipe. Show de bola, hein? Vou pegar uma brisa aí, ó. Que show, que show. Na cabeça, velho. Hoje um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Que coisa linda, velho. Parabéns aí, o pessoal da parêntese aí. Lindo, 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 cara. Olha isso. Bora aqui, bora com a gente. E aí? Bora! E aí? E aí? E aí? E aí?